e para você que tem um canal no YouTube ou que quer criar um canal no YouTube não sabe como fazer para ter visualizações inscritos assistir esse vídeo aqui que ele vai te ajudar nesse quesito aí tá bom primeira coisa se você quer ter um canal no YouTube tá pensando nisso faz tempo fica estudando um monte de vídeo na internet comprou vários cursos e nunca sabe a hora ideal para começar saiba que o YouTube vai te ajudar né entregar o seu vídeo quando você tiver um vídeo então comece tá começar um vídeo a primeira coisa você tem que agir antes de mais nada para que você tenha um sucesso na plataforma YouTube seja para ganhar dinheiro sem aparecer ou seja aparecendo mostrando você com seu conteúdo original outra coisa que você deve saber é uma triste verdade mas todo mundo cria vídeos lixo em algum momento tá bom no começo você se dedica ao máximo para fazer aquele vídeo perfeito e tal dali algum tempo você olha para trás e ver que aquele vídeo era um lixo um vídeo muito ruim você não pode apagar ele do seu canal que ele tem muitas visualizações frequentes Tá bom sempre vai acontecer isso os seus vídeos que você vai passar o tempo né você vai melhorar você vai evoluir e os seus vídeos antigos vão ser ruins ao seu ver nossa que vergonha desse vídeo nessa época aí eu não sabia nem falar com a câmera nessa época eu não sabia regular o áudio não sabia de editar o vídeo não sabia fazer não sei o que você vai ver que aquele vídeo tem que ficar no seu canal porque ele traz muitas visualizações diárias porque talvez ele viralizou e foi um vídeo lixo ao seu ver então sempre vai ter isso tá só de você tá fazendo vídeo você tá sujeito achar ruim seu próprio conteúdo que a gente é muito crítico com si mesmo geralmente na maioria das pessoas são assim é uma coisa que todo criador de conteúdo quer ficar bom em criar vídeo tá bom e por falar nisso você não sabe criar vídeo não sabe por onde começar eu deixo aqui na descrição um curso gratuito de YouTube que te ensina é criar vídeo sem aparecer esse curso é a base aí para você configurar um canal ganhar dinheiro no YouTube sem requisito tá bom já ajudou um monte de gente pode te ajudar só fazer o cadastro olhar na sua pasta de e-mail seja caixa de entrada promoções spam dá uma vasculhada lá que você vai achar as aulas para você começar hoje ainda outra coisa que todo mundo devia saber mas é sabe mas não pensa dessa forma isso poderia dar um resultado muito melhor é que as pessoas a primeiro contato da pessoa com você as pessoas que vão seguir o seu trabalho será com a capa do seu vídeo não convide se elas não vão assistir o seu vídeo primeiro pessoas vão ser impactados pela capa do seu vídeo então se você não faz uma capa que seja aplicável que seja persuasivo que tem uma algo que intrigue a pessoa você nunca vai ter o clique dela para ela conhecer o seu trabalho e vim assistir o seu primeiro vídeo na internet tá bom então gasta um tempo e fazendo capas uma dica legal para quem tá começando eu tenho um vício errado né eu faço a minha capa depois do que eu gravo o vídeo isso é ruim tá o certo é você fazer a capa antes de fazer o vídeo quando você faz isso você cria uma capa você cria uma arte e essa arte você vai olhar para ela e falar se ela tem que falar dentro desse contexto aqui ó o seu conteúdo vai ficar muito melhor vai corresponder muito melhor a capa sua se você cria a capa antes a mesma coisa é o título se você faz um título persuasivo você cria ideias de títulos aí antes de começar o seu vídeo esse título com certeza vai corresponder muito melhor com o seu conteúdo do que se você fizesse ele depois de gravar o conteúdo coisa que ainda faço até hoje né faço título depois mas não recomendo o que é certo é você fazer o título antes tá bom às vezes que eu fiz isso eu tive muito melhores resultados do que quando eu faço da outra forma é mais questão de tô sem tempo hoje preciso gravar vídeo vou ter que pesquisar eu vou gravar tipo uma ideia vou gravar vídeo disso aí depois eu penso no título depois eu penso na capa essa é a forma ruim tá é a forma assim que você fica limitado a conteúdo se você cria o título a capa antes você tem muito mais facilidade de gravar o conteúdo e também automaticamente tem muito mais resultado de cliques e por aí vai uma coisa que todos devem saber que é super importante é que os primeiros 10 segundos do seu vídeo são algo essencial e importantíssimo tá bom não perca seu tempo explicando para as pessoas quem é você o que você faz o que que é o seu canal e precisa fazer isso de forma prática mostrar para as pessoas quem você mostrar para as pessoas o que é o seu canal no seu conteúdo se você fizer um conteúdo bom as pessoas vão descobrir que que você tá ali para mostrar e automaticamente você vai ter muito mais aceitação pessoas que vão virar seguidores pelo seu trabalho e por aí vai ficar falando eu sou ele aqui velton eu faço isso isso aquilo se você ficar falando isso as pessoas também meu nome é aria eu não tô nem aí você tá falando e não vai acatar isso tanto quanto a sua autoridade vai crescer quando você fizer um conteúdo de valor conteúdo que agregue valor mesmo na vida da pessoa nem que não seja em cinema que seja entretenimento mas que você esteja demonstrando entretenimento que divirta de verdade a quantidade de tempo que as pessoas ficam no seu vídeo é chamada de watch time ou retenção você precisa se preocupar principalmente com essa métrica essa métrica e a taxa de cliques né como eu acabei de dizer atrás aí a thumbnail a capa do vídeo é muito importante para que o seu vídeo tenha cliques seja persuasivo intrigante as pessoas chegam ao seu vídeo mas você começa o vídeo ruim as pessoas fecham e isso aí gera métricas baixas o YouTube analytics hoje é o estúdio de criação do YouTube é cheio de métricas de tudo quanto é número se eu fosse começar hoje a teoria da mais importância pelo menos ele tentar entender primeiro são as duas métricas a taxa de cliques EA retenção até no próprio estúdio de criação tá escrito isso quer aumentar a quantidade de vídeos impressos para as pessoas né de vídeos sugeridos tem que aumentar seu tempo de exibição EA taxa de cliques no seu vídeo então sem dúvidas só que você deveria entender primeiro e dar mais importância para fazer o seu conteúdo ser engajado e começar a dar certo na internet depois você começa a entender os outros fatores tá bom nessas duas métricas vezes taxa de cliques e retenção você vai estar testando e provando ao público e a sua habilidade como vendedor porque querendo ou não você vai estar vendendo o conteúdo você vai estar vendendo o seu conteúdo as pessoas vão tá decidindo assistir ou não o seu vídeo ou clicar ou não na sua capa de acordo com as vezes que o YouTube mostrar para as pessoas se você é um bom vendedor abre aspas você vai estar literalmente conquistando aquele público e trazendo gente aí para o seu canal o tempo todo né 24 horas por dia e tendo visualizações orgânicas na plataforma basicamente quanto mais você tem taxa de cliques e retenção mas você tem recomendação é automaticamente você cresce mais no YouTube tenta não ficar preso a números você fica muito preso a números você tem excesso de análise excesso de análise causa paralisia né porque as pessoas começam analisar muitos dados e números você vai começar a colocar números no papel esses números vão te mostrar assim eu estou estagnado eu não estou crescendo isso isso inevitavelmente vai fazer com que você se compare outros canais outros canais grandes que tem no YouTube que fazem conteúdo que talvez você acha que seja inferiores ao seu eu estou caprichando mais estou estudando mais estou entregando conteúdo mais original e não tem o reconhecimento que aquele canal tem ou pior você pode estar se comparando com algum canal que não seja tão grande e faz um conteúdo parecido com o seu que você tenta fazer e não dá certo as pessoas não assistem a resposta para isso tudo se resume a uma resposta só que seria a sua jornada no YouTube todo mundo tem a sua jornada no YouTube a quantidade de visualizações que eu tenho não é a quantidade de visualizações que outro concorrente meu que tem menos inscritos que eu tenho ou tem a mesma quantidade de inscritos que eu tenho tudo depende da aceitação da persuasão da quantidade de retenção que você recebe quantidade de taxa de cliques você recebe então nunca nunca você vai ter o mesmo número ou consequentemente mais números do que aquele concorrente que você tá analisando a minha opinião comparar você com outros concorrentes ou com outros que faz a mesma coisa que você é perda de tempo você pode se basear neles para ter ideias de conteúdo agora ficar analisando eu fiz o conteúdo melhor que o dele tive pouquinho viu ele teve um monte só que ele teve um começo ele teve um histórico o canal dele tem números matemáticos que vieram lá dos primeiros vídeos que levam a ter mais sugeridos talvez que levam a ter mais taxa de clique um detalhe que ele faz na capa do vídeo vídeo dele a sua é linda maravilhosa tem luzes tem tudo mas ele não usa nada disso ele só usa um detalhe que faz as pessoas ficarem muito mais então tem um monte de fatores aí tá bom para de se comparar com as pessoas e começa a fazer sua parte você vai ter o seu lugar ao sol aí no YouTube com certeza uma outra coisa que os números fazem é fazer você descobrir que você está a mercê dos algoritmos do YouTube isso vai te fazer até a vontade de tentar entender como hackear o algoritmo do YouTube como descobrir uma forma mágica do algoritmo do YouTube me entregar basicamente a forma mágica para o algoritmo do YouTube te entregar é você agradar as pessoas com o seu conteúdo sempre todo canal vai ter um nível de recomendação o que vai justificar se o canal vai crescer ou não é a reação das pessoas a taxa de clique né mostrou seu conteúdo seu título lá as pessoas ignoraram porque não foi interessante ou então mostrou seu conteúdo as pessoas clicaram mas fecharam o vídeo a retenção foi ruim então você precisa encontrar qual o conteúdo que você consegue fazer que as pessoas vão gostar de assistir quando você encontrar isso vai estar hackeando o algoritmo do YouTube e o seu vídeo tem boa aceitação ele será cada vez mais entregue as pessoas que assistirão um vídeo seu voltarão e assistirão mais que gostaram do seu conteúdo se você tá fazendo um trabalho aí que você acha que é lindo maravilhoso mas ninguém aceita aí você olha os números você acaba descobrindo que é isso as pessoas não estão clicando melhor a capa não estão clicando melhor o título estão clicando então fechando o vídeo melhor esse roteiro aí você tá fazendo um roteiro muito chato no começo colocando coisas desnecessárias não tá aproveitando o público ou não tá entregando que você tá prometendo na capa e no título tá bom uma forma legal de você descobrir o que que é útil para você fazer o seu canal dar certo no YouTube o que que eu faço para dar certo no YouTube olha para si mesmo olha o seu histórico de exibição no YouTube tem um histórico de exibição no YouTube você olha aqui que você já assistiu que você mais assiste né Qual que é o canal que você mais assistir aí olha detalhes como que técnica que ele usa no título que técnica que ele usa no roteiro porque que ele me prende tanto o capa né Qual que é o estilo de capa que esse vídeo usa ele usa só uma foto ele usa coisas inscritos ele usa cores ele usa efeitos ele usa o que começa a olhar detalhes das pessoas que você gosta de assistir talvez você identifique aí o que os seus usuários que assistem o seu canal vão gostar de assistir quando você criar um conteúdo tá bom olha para si mesmo primeiro para ver quais são suas ações como tela executadora que vai descobrir o que você faz para convencer as pessoas a assistir mais os seus vídeos um outro erro aí de quem cria canal no YouTube e não consegue crescer é esperar o que que o YouTube pode fazer por mim vou criar um vídeo vou deixar lá esperar que que o YouTube pode fazer por mim é o contrário tá é o que que você pode fazer para as pessoas que já estão no YouTube eu tô nem um site gigante que tem bilhões de acessos e ele já tá lá muito muito tempo antes de você então que você que tem que fazer um conteúdo que vai prender aquelas pessoas fazer aquelas pessoas gostarem de você te seguir da lá e comentar se clicar em anúncio para o YouTube ganhar dinheiro então é você que tem que fazer o YouTube ganhar dinheiro e não você ganhar dinheiro do YouTube tá bom YouTube ganha dinheiro quando você mantém as pessoas na plataforma se você criou um conteúdo ruim as pessoas saem e olha só a matemática vai dizer para ele seu pai esse cara que tá prejudicando a plataforma ele só tem link na descrição para todo mundo sair ou ele tem um conteúdo ruim para caramba e todo mundo que clica fecha imediatamente ou ninguém clica nessa capa dele cara não faz nem capa o cara não vai do canal não configurou o canal quer aprender configurar o canal deixa aqui no card um vídeo de como criar o seu canal como configurar como fazer tudo certinho tá bom e se você não se inscreveu até agora se inscreve aí ativa o Sininho que o Sininho de notificação vai te mostrar mais dicas aí de como ganhar dinheiro no YouTube como crescer no YouTube como fazer o seu canal dá certo e várias coisas que eu já me deu um monte de gente pode ajudar também Beleza seu objetivo depois de entender todas essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo e fora as outras que eu já dei em outros vídeos é ser consistente ser consistente em tudo tá em postagem frequência de postagem ser consistente em criar capas persuasivos em criar títulos persuasivos ser consistente em criar o início de vídeo fantástico que prenda a pessoa o roteiro persuasivo uma qualidade ótima de conteúdo tá bom ao estilo de abordagem o style do vídeo o tipo de edição você tem que ser consistente para criar sua marca o seu branding aí para que as pessoas reconheçam você assim que parecer um vídeo seu lá na página inicial para aquelas pessoas tá bom isso que vai fazer você dar certo no YouTube com certeza que vai acontecer que as pessoas vão gostar do seu vídeo vão voltar no seu canal e vão assistir mais vídeos relacionados YouTube vai recomendar vídeos seus cada vez mais os vídeos antigos que você tem na plataforma vai ser recomendado para novos usuários porque eles viram que o a forma de abordagem sua é uma forma que as pessoas gostam então vamos recomendar mais é que ele tá dando certo para a plataforma e acredite vai chegar uma hora que você vai ser testado você vai falar que nada tá dando certo Nossa eu tentei de tudo cara tentei de tudo eu não ganho inscrito eu não ganho visualização eu já fiz todas as técnicas do seu canal ou já fiz todas as técnicas que eu vi no curso tá ou já fiz todas as técnicas não sei aonde e o meu canal não cresce a resposta simples para isso tudo eu tenho aqui a ponta da língua você não tentou de tudo ou você fez de forma insuficiente para que desse certo tá bom você precisa se dedicar mais caso não esteja dando certo seu canal tem certeza que você consegue melhorar isso aí analisa de forma técnica tudo que você fez e ver que você pode melhorar em tudo seja na capa no título no conteúdo no forma de gravação style de vídeo edição um monte de outra coisa tá bom eu já ensinei aqui já ensinei aqui técnicas de edição para segurar a retenção já ensinei que técnicas de se hoje ensinei técnica de configuração de canal essencial ensinei um monte de coisa aqui no canal que você não sabe fazer essas coisas assiste tudo e começa a aplicar no seu projeto tá bom você aluno do curso pulo do gato então nem se fala tem um monte de técnica lá que dá para fazer para melhorar o seu canal no YouTube e fazer ele dá certo fazer você ganhar dinheiro na internet utilizando o YouTube ajudou um monte de gente pode te ajudar também com certeza portanto para de se comparar com outros players se você comparar com outros canais que fazem a mesma coisa que você tá assistindo aí a referências que já tiveram a sua jornada já passaram por todas as dificuldades que você tá passando e agora é a sua vez de fazer tudo isso aí tá bom e vencer essas etapas basicamente é simples comece hoje melhor amanhã nunca pare e até onde você chegou daqui um mês isso aí vai fazer você ter resultado no YouTube com certeza não começa a criar vídeos e para de procrastinar e vai melhorando esse projeto que você vai acertar no YouTube aqui tem mais vídeos que vão te ajudar a ter sucesso na plataforma e ganhar dinheiro no marketing digital e no YouTube valeu galera até o próximo vídeo